Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como tirar uma captura de tela longa, uma captura de tela estendida no Android ou qualquer celular Samsung, Motorola, você vai conseguir aí sem precisar de aplicativos, sem precisar de um site externo, somente mesmo com os recursos do seu próprio smartphone, tá? Então, ficou curioso da dica? Já segue aqui o canal, deixa seu comentário, já segue aqui a gente pra que você tenha novas dicas todos os dias. Então, vem comigo que eu vou te mostrar aí como fazer isso sem usar nenhum aplicativo. Então pessoal, como eu disse pra vocês, eu não vou usar nenhum aplicativo, não vou usar nenhum site externo, eu vou usar um recurso do próprio celular e do próprio navegador, tá? Eu escolhi aqui o site aleatório, escolhi o site do Submarino, tá? Aqui por ele ter bastante conteúdo aqui pra gente poder explorar. E eu quero mostrar aí de forma prática pra você que tá com dificuldade ou tá precisando compartilhar aí com alguém em uma tela maior e tá com dificuldade de fazer isso ou não sabe como fazer, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, já acessei aqui o site direto pelo navegador, eu vou mostrar aqui pelo navegador Chrome, tá? E vou aqui, ó, em três pontinhos, né? E aqui tem, você sabe que tem vários recursos aqui, ó, nova guia, histórico, downloads, favoritos, guias recentes, compartilhar, encontrar na página, traduzir, adicionar a tela inicial para o computador, configurações e ajuda de feedback. A opção que eu vou usar, gente, é compartilhar. Eu confesso pra vocês que eu não conhecia esse recurso porque eu não usava dessa forma, apenas printava a tela normal. Aqui eu tenho, já compartilhar aqui pras redes sociais ou algum aplicativo, tenho também capturar, copiar link, enviar, acho que pro computador, tenho aqui código QR Code e imprimir. A opção que a gente vai usar é justamente essa aqui, ó, vou mostrar aqui mais de pertinho, ó, captura de tela longa, né? Ou captura de tela estendida. Eu vou clicar e o recurso já vai ficar habilitado. Aí basta, gente, você usar aqui o seu dedo, né? Pra arrastar na tela e você vai arrastando, ó. Ela chega aqui no limite, você sobe com o seu dedo e arrasta novamente até onde você desejar. Então, depois que você faz isso, basta você dar um ok aqui embaixo, ó, deixa eu clicar, e a sua tela já tá capturada e aqui ele dá outras opções, cortar, colocar um texto em cima ou desenhar. Aqui eu só quero mesmo mostrar as opções e mostrar a captura, tá? Mas você pode cortar ainda assim, colocar texto ou desenhar. Clica pra próxima e aí temos três opções. Ou excluir, salvar no dispositivo ou compartilhar a captura de tela. Quando você clica em compartilhar, ele já manda aqui pro WhatsApp ou Facebook ou os stories, né? Ou por e-mail, por onde você precisar. No caso aqui, eu, olha, acabei saindo aqui, então vou ter que fazer novamente. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Capturar a tela. Eu vou apenas salvar no dispositivo, tá? Justamente porque fica salvo e você pode usar como quiser nas próximas vezes ou pra quem você deseja compartilhar futuramente. Ele já diz aqui que fez o download do próprio Chrome. Eu vou abrir e já tá aqui minha tela. Você pode dar o zoom, né? Eu posso entrar aqui também na galeria pra ver. Deixa eu sair aqui. Tá aqui minha tela, ó, bem maior, né? Como eu não fiz muito grande. E aí eu posso dar o zoom e ver tudo que tem ali de recurso nessa tela ou de imagem ou de texto nessa tela. Então, se você tava com dificuldade pra fazer aí essa captura de tela longa, essa captura de tela estendida, esse é o recurso direto no Chrome. Você não precisa usar nenhum aplicativo, nenhum site externo. Se essa dica te ajudou, por favor, já curte aí, deixa seu comentário de agradecimento e segue o canal, liga o sininho de alerta para mais dicas. Então, um forte abraço e tchau!